Um encontro raro, em um só camarote, duas rainhas. No último show, antes do carnaval, Daniela Mercury recebeu Ivete Sangalo. Depois de tantos ensaios, chegou a hora. Estamos na semana do carnaval. O folião, que vem aprendendo as músicas e as coreografias ao longo do verão, quer logo cantar e dançar, é na pipoca, nos blocos, nos camarotes. Tô louca pra curtir, tô louca pra sair e ir pra rua. Até parece que o corpo, que não para quieto, sente que o carnaval tá chegando. E não são só os foliões que estão prontos. As nossas estrelas, que tem que segurar um trio elétrico por cinco, seis, sete horas, também estão tinindo, estão no ponto. Não é dona Ivete Sangalo? Sim, estamos prontos pra arrasar no carnaval. Repertório? Ok. Figurino? Ok. E preparo físico? Ok. Na última sexta, Ivete participou do show pré-carnavalesco que Daniela Mercury vem fazendo há três anos, em Salvador. As duas mostraram o que o público pode esperar do carnaval. Daniela vai fazer homenagens a Dorival Caymmi e aos blocos afro, como Holodum, Didá e Leaê. Seja o vítimo das dores, são três vozes de uma gente, e a ciência apaga a luta, quando triste ou se contente. Surpresa pro carnaval? Com certeza vai ser o trio acústico. Mas, além disso, a homenagem ao Ileu Holodum e a Didá vão ter cada um sua mágica, cada um seu momento espetacular. Vão ser vários momentos de dança, roupas lindas, cenografias lindas. Vocês vão ter que acompanhar o carnaval. Ivete aposta nos velhos e novos sucessos nesse carnaval. O carnaval não é feito de uma música só. Mas, eu vou lhe dizer, eu acho que o Lepo Lepo, do ponto de vista de execução, assim, do povo querer, eu acho que vamos ser justos, né? O Lepo Lepo tá... Agora a minha toca muito, a do Harmonia toca muito, todo mundo toca muito. A de Saulo toca muito, eu amo a de Saulo. Mas isso é só uma cerejinha pra poder enfeitar o carnaval, né, nego? Agora é só esperar momentos como esse em cima do trio elétrico. Falta pouco. Vamos ver as surpresas na rua, Bande Folia, tô com vocês, já é carnaval. Música Música Música